O que é isso, Pupi? Pupi, que bicho é aquele ali? Pau, deu, deu, não pode andar? Que bicho é esse ali? Não pode andar? Panda bea... Panda, venha cá... Uau! Seu panda! Muito acus… Anika, a panda está bem onde? Não chame Anika não! Mãuma comeu… Rata Runa? Rata Runa. O que é que põe o dedo que ele está fazendo? Olha como é que ele come. O que é que ele come? Mambu. Aí ele faz. Bota na boca, ó. Tá vendo o dedo? Tá vendo o dedo? Tá vendo o dedo? Como é isso, Pupi? Como é? Como é Pupi? Pupi? Pera! Olha, o Pupi! Ou você quer um negócio? Pantapé! Pera! Pera! Ele fica bem. Olá! Eu tomei! Meu Deus... Foi velho deles... Eu nem crispue ele... EuMan 4 V новые e vós celibar... Peste jeito? ÉIS! Legenda Adriana Zanotto